Deixa eu começar o Cidade Alerta Piauí mostrando a prisão de um casal no bairro Bela Vista Olha, rapaz, ontem tem um casal na região da Pedra Mole Aí a gente sai da Pedra Mole, que é na zona leste e vai agora pra zona sul Bela Vista é um bairro maravilhoso, é um bairro grande Mas esse casal, rapaz, ele tá num busto danado, ela até que tá mais arreitadinha Mas ele tá deformado, viu? É Bela Vista em Timon, na verdade, eu pensei que era aqui em Teresina Mas também tem Bela Vista aqui, né? Vamos a Timon, na casa desse casal aí, o gordo e a magra Foram encontradas drogas, arma de fogo, uma moto e um celular, tudo roubado Rapaz, eu vou te dizer, era uma loja, não é? Esse rapaz buchudo aí já tem passagem pela polícia E tava foragido da justiça, caçado e procurado E ele tá envolvido na morte do sargento, do policial militar do Maranhão Carvalho Júnior Esse assassinato aconteceu em agosto do ano passado Na Avenida Barão de Gurgué, zona sul de Teresina Olha ele aí, rapaz Rapaz, você vê, faz tanto tempo, né? Mas a polícia tem tudo guardadinho, rapaz Polícia de Teresina, polícia do Maranhão O caba vai pra ali, vai pra acolá Termina caindo nas garras da lei Me conta aí, Sérgio Olom Um casal a serviço do crime Gleison Ellison Lima Oliveira, 27 anos E Lohane da Silva Souza, de 24 anos Eles foram presos no bairro Bela Vista, na cidade de Timon Foi através de denúncias que a polícia civil do Maranhão Através da DENARC conseguiu chegar até a residência Onde Gleison estava com sua companheira Ele, inclusive, é suspeito de ter participado de um latrocínio Ele é investigado pela morte do policial militar do Maranhão O sargento Carvalho Que foi morto no dia 25 de agosto do ano passado Chegou a mensagem no nosso disco de denúncia Informando que em uma residência na rua Piritoró Exatamente na quadra G, na casa 2 Havia um foragido da justiça Onde esse rapaz, ele teria se envolvido em um latrocínio De um policial militar aqui do Maranhão E que estaria de posse de armas de fogo e de drogas A equipe se deslocou até o bairro Fizemos o cerco na residência De imediato localizamos uma moto Na entrada da sala, da residência E tinha um casal dentro do quarto Fizemos a abordagem Um dos colegas já localizou no guarda-roupa uma arma de fogo Já estava visível E foi dado voz de prisão ao casal Visto que nenhum dos dois possuía documentos E em consulta a motocicleta tinha restrição de roubo E um dos celulares, a da jovem Constou como ocorrência de roubo e furto Que era um iPhone 14 Dessa forma apresentamos a central de flagrantes E está sendo verificada agora a vida pregressa do rapaz Se realmente ele tem envolvimento com esse latrocínio ou não O suspeito teria tirado a vida de um policial? De um policial militar aqui do Maranhão Um latrocínio que ocorreu ali na Barão de Gurgueira, no Piauí Em Teresina Mas já está sendo autuado em flagrante Pelo crime de posse de arma de fogo Receptação da motocicleta E a jovem pelo celular que estava na posse dela Que tem ocorrência de roubo também E a jovem pelo celular que estava na parte